Olha só essa ocorrência. Um homem foi resgatado na manhã desta quarta-feira depois de cair dentro de um bueiro em Caratinga. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa ao se jogar no córrego São João na tentativa de fugir depois de ser ameaçada com uma arma de fogo. A vítima percebeu, a vítima percorreu, perdão, uma galeria pluvial onde teve acesso a um bueiro na região central da cidade. Depois de ficar horas preso no bueiro, o homem conseguiu pedir socorro a um pedestre que passava pelo local e esse pedestre acionou os militares. A versão que o homem apresentou está sendo investigada. O tenente Renato Silva está de volta com essa ocorrência. Nós conversando com esse indivíduo, apuramos que ele foi autor de uma ocorrência na madrugada com uma ocorrência de perseguição, um crime que quando o autor persegue reiteradamente a vítima, restringindo a liberdade e ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima. Então ele foi autor e, segundo ele, a versão que ele apresentou para ele ter deslocado até esse bueiro, ele ter ficado preso lá, ele alega que pessoas estavam perseguindo. Por isso ele entrou numa galeria no córrego São João, que fica ali na rua Coronel Ferreira Santos, e ficou preso ali nesse bueiro na rua Raul Soares. Não houve agressão física, mas teve aquela conduta da perseguição. Ele perseguiu e esse crime é previsto no artigo 147-A do Código Penal, quando ele, com essa conduta, ameaça a integridade física da vítima e restringe a liberdade da vítima com essa conduta dele, essa perseguição reiterada.